O seu João perdeu a mão esquerda depois de um acidente de trabalho que não foi devidamente acompanhado pela empresa. O acidente foi um punhado de ferpa que entrou na mão e aí arruinou, apodreceu a mão e teve que amputar. E a empresa não te deu assistência nenhuma? Nenhuma, nenhum comprimido até hoje. Não me levou para lugar nenhum. O tratorista, hoje com 58 anos, vive desde aquela época com um drama que quase foi resolvido na justiça do trabalho. Ele já tem uma sentença favorável para receber as indenizações, mas antes que conseguisse receber alguma coisa, veio outro contratempo. O advogado dele foi preso e não pode mais dar andamento ao processo. Não tenho mais contato com ele. Lá no escritório dele, o que te fala? Eu me incidia lá no escritório, disse que eu tenho que esperar, que não sei o que é assim mesmo, que a lei é isso mesmo. Tantos problemas juntos deixaram o trabalhador sem saber a quem recorrer. Não sei como que eu faço para receber. Tinha que ver um advogado ou alguém que me desse uma instrução, o que eu tenho que fazer, né? Ou uma lei que se eu tenho que trocar ou não tem. Mas a situação pode ser contornada dentro das regras da ordem dos advogados. O advogado tendo sido preso, o seu advogado, ele está em possibilidade de cumprir o contato de prestação de serviço a qual se comprometeu. Ainda que provisoramente, mas está impossibilitado. A parte, então, terá condições de contratar outro advogado. Ela não pode ficar ao desamparo. E esse advogado, com amparo no artigo 11 do Código de Ética Profissional, poderá sim prestar essa assistência, uma vez que o colega está em possibilidade de fazê-lo. A mesma situação pode ser aplicada em outras circunstâncias, em que o advogado não pode dar a continuidade à ação iniciada. No caso de morte, o contrato é encerrado automaticamente. No caso de insatisfação com o serviço do advogado, é como acontece em qualquer contrato. A parte tem que notificar a intenção de rescindir, de resolver esse contrato, e em seguida contratar um outro advogado.